treino em foco, análise de exercício e hoje nós vamos analisar o exercício de elevação frontal com alters, acompanhe o vídeo. A execução do exercício é relativamente simples, agora temos que ter alguns cuidados quanto à postura de execução e temos uma variaçãozinha também bem interessante para mostrar para vocês. Vamos lá então Jefferson. Posição em pé equilibrado, o Jefferson vai fazer então um trabalho de flexão do ombro à frente, volta executando o exercício, faz a flexão do ombro à frente e volta. Cotovelo estendido, há uma tensão forte sobre a região lombar que eu vou comentar em detalhes com vocês, a estrutura de equilíbrio do corpo, posso fazer afastamento lateral dos pés ou ântero posterior, um pé um pouco mais à frente que o outro e aqui um detalhe importante, se o Jefferson fizer a execução com a palma da mão para baixo, vamos lá Jefferson como eu já estava executando, dessa forma nós temos uma oferta maior do deltóide medial e anterior do trabalho. Com isso vocês podem notar que o bíceps também fica medialmente posicionado em relação à posição do braço, nós temos um trabalho bom do deltóide anterior e bom também de deltóide medial. Agora uma outra variação Jefferson, onde o bíceps vai ficar ofertado para cima e a palma da mão para cima. Vejam bem, o bíceps está voltado agora para cima, o deltóide medial, a anatomia palpatória a gente percebe que já não tem uma atuação tão significativa assim e o deltóide anterior cresce, cresce de uma forma bem grande em termos de participação. Então nós podemos perceber que posicionando a palma mais para baixo, nós ofertamos o deltóide medial também no trabalho. Com a palma da mão para cima, rodando o número, isso que está acontecendo é uma rotação lateral plenumeral. Nós ofertamos mais o deltóide anterior e eu acabei de mostrar isso com anatomia palpatória para vocês. Então é uma variação da execução, uma variação importante saber se você quer dar mais em uma região ou mais em outra região. O ângulo de 90 graus, onde nós deixamos os membros superiores paralelo ao solo, é o ponto de maior tensão devido ao maior ponto de braço de alavanca no trabalho. E o ponto embaixo começa a caracterizar um ponto de descanso. Quanto mais eu verticalizar, menor será a intensidade da tensão sobre o deltóide, ou anterior ou o deltóide anterior imedial dependendo do posicionamento e da rotação que você venha a dar para o trabalho de glenumeral. Um último ponto para a gente discutir nesse exercício é a posição do Jefferson sustentando o peso. Eu vou mostrar agora aqui que faz o lado do Jefferson. Isso, vai à frente e vai sustentando. Nessa posição, como a carga está para baixo, a tendência no corpo do Jefferson vai fazer essa movimentação que eu estou mostrando aqui, de flexão da coluna do quadril. Ele dá carga com o grande braço de alavanca, pode baixar. Isso vai exigir uma sustentação de eleitores da espinha bem significativa. Um trabalho forte. Então, cabe em algumas pessoas, em alguns praticantes, fazer um trabalho forte de eleitores da espinha para sustentar a posição, para depois entrar com o trabalho de elevação frontal. Principalmente se esse trabalho de elevação frontal for com o cotovelo estendido, já que vai tensionar e exigir da musculatura para a vertebral. De novo, particularmente os eleitores da espinha, de forma significativa, de forma pesada no exercício para a sustentação da posição, para a manutenção de uma posição adequada durante o exercício. Então, essas são observações importantes que nós temos que ter quanto a esse exercício, que não demanda, assim, muitos cuidados quanto a execução, mas principalmente com a posição do corpo estável, cotovelo estendido e esse posicionamento em rotação do úmido, em rotação lateral e rotação medial, para ofertar também o leotóide medial ou concentrar um pouco mais no leotóide anterior, regiões do ombro, um exercício bem particular, bem interessante, bem importante, que pode ser apresentado no seu programa de treinamento, buscando e visando treinabilidade de ombros. Treino e foco para análise de exercício de hoje, eram essas análises que nós gostaríamos de fazer, aguardamos vocês na próxima sexta-feira, um grande abraço. Então, vertical sobre o ombro, vertor gravitacional da quilagem, da barra e da quilagem trabalhada aqui com as anilhas. Então, inclinando um pouquinho para trás, mantendo essa posição, pode-se fazer uma angulação total do cotovelo, tanto de flexão do cotovelo quanto de extensão, trabalhando fortemente o tríceps braquial na posição, com os pés em cima do cotovelo.